O que é o livro de leitura? O que é o livro de The Goldfinch da Donna Tartt e se quero lê-lo, começar a lê-lo logo nos primeiros meses do ano. O segundo livro é The Well of Shunson. O segundo é The Well of Shunson do Brandon Sanderson que é o segundo livro da série Mistborn que eu ainda estou a esperar que chegue. Chega por favor eu quero ler. O terceiro, estou indecisa entre dois livros. Ou é Os Pilares da Terra, o primeiro volume, ou A Queda dos Gigantes que também é o primeiro de uma trilogia, a trilogia do século. Ambos do Ken Follett. Qualquer um deles é romance histórico. O quarto livro. O quarto livro faz também parte de uma série e é o Lasher da Anne Rice. Eu li o primeiro em 2016 que foi o livro maior que li durante o ano e este apesar de maior não tem tantas páginas, só tem metade das páginas. E eu estou com muita curiosidade para saber o que é que vai acontecer a seguir. E por isso mesmo quero ler Lasher. Cinco. Dois livros do Stephen King. Daqueles que são gigantes. The Stand ou Desperation. Ainda não sei qual deles é que me vai apetecer ler. Mas... Também tem ali outros que também podiam estar nesta lista. O Dreamcatcher. O Under the Dome. Mas esses ainda são maiores que estes. O do McKay que também é gigante. E pronto. Era suposto ser só dois e eu já vos disse mais três. Yay! E em sexto lugar, não há nenhum lugar definitivo, não há nenhum livro definitivo. Eu vou mostrar-vos quatro livros que também gostavam de ler. Mas não vá sem mim uma ideia se serão em 2017. O primeiro. The Luminaries. Eu já comprei este livro o ano passado. Toda a gente no booktube falava no The Luminaries. E tenho aqui para ler. Mas ele é muito grande. Outro livro também muito grande. Bleak House. Do Charles Dickens. Tenho alguns livros muito grandes do Charles Dickens. Mas não sei porque este chama por mim. Não sei se é por ter um título estranho. Ou porque é que será. Outro livro que eu gostava de ler em 2017. The Crow Girl. Este tem uns três livros. E por isso mesmo é que ele é tão grande. E eu estou com imensa curiosidade para ler. apesar de ser muito, muito grande. Será que vai ser em 2017? E por último. E por último uma recomendação da Dora. E que é um livro que também me deixou com imensa vontade de ler. Que é The Truth. About the Harry Cabot Affair. Provavelmente não vou conseguir ler estes livros todos. Exatamente por serem tão grandes. Mas, quem sabe, talvez no final de 2017 vos possa dizer que eu leio elas todas. Ou então vos venho a dizer que os livros grandes intimidam. e que não os consegui ler. Logo saberemos. Digam-nos nos comentários se já leram algum destes livros. Por qual é que acham que deveriam começar. Ou que outros livros assim grandes vocês têm nas estantes. E que têm algum receio de ler. Até o próximo vídeo.